O trabalho de ator e atriz é uma coisa que é complicado, né? Porque você não tem uma certeza de nada, né? Imagina! Esse ano tá bom, ano que vem você não sabe, no outro... E mesmo assim, na Globo, eu não posso reclamar, porque é uma emissora muito correta, paga tudo certinho. Cara, a Rede Globo, isso aí eu tenho que deixar bem claro, é uma emissora corretíssima. Eles vendem a novela pra China, pra qualquer lugar, eles pingam na conta, eles pagam direitos conexos. É pouco, mas paga. Exatamente, seja quanto for. Pode ser 10 dólares, seja quanto for, eles estão te pagando. Sabe, reprisa, eles pagam. É muito diferente da Record, por exemplo. Sério? Eu tenho que ficar... Gente, me paga o que é meu, paga o meu direito. Pô, não esquece. Tem que ficar brigando. Tem que ficar brigando, insistindo, cobrando e... E não é falta de dinheiro, né, pô? Mas é isso que eu acho um absurdo. E não sou só eu que tô falando isso, eu já vi várias entrevistas de vários atores reclamando disso, que isso é um absurdo. Porque é uma coisa que, sim, cara, tem que depositar e acabou. E aí eu vejo passando a novela aqui na Tele 1, no Tele não sei o quê, cadê meu dinheiro? Vejo não sei o quê, cadê meu dinheiro? É, tá passando lá de tarde, ainda não recebia. É chato pra caramba, entendeu? Então, essas coisas assim. E a Globo é muito correta. Eu acho muito legal ter feito parte de uma emissora tanto tempo com essa credibilidade, com essas coisas, sabe? E eu falo isso, sim, de boa. Eu não tô falando pra puxar a ságua, porque eu não quero nem voltar. Juro. Ah, Nívia tá falando isso. Porque o povo fala, né? Eu ainda falei assim, ah, não, tô só esperando meus contratos acabarem, porque eu vou aposentar real e tal. Que contrato? Tá há sete anos e o Orlando tá fazendo o quê? Que contra a gente? Tem contrato aqui, é, publicitário. Tipo o quê? De marca? É, porque eu tô no Instagram todo dia falando de uma marca. Sim, tem contrato. As pessoas acham que eu tô falando ali por quê? Porque eu acordo e resolvo. Você tem um... Gosto tanto dessa água, eu vou falar. Gente, claro que eu tô sendo paga pra isso. As pessoas são meio loucas, né? Eles tiram as coisas assim do nada. A pessoa não sabe como funciona o mundo, né? Né? Puts, aí julgam, né? Tá falando isso porque quer voltar. Eu não vou voltar. Nem se me chamarem pra protagonizar uma novela das oito, eu voltaria. Mas o que você pensa hoje em dia? Fazer o quê? Aquele negócio de acalmar, mas alguma coisa vai querer fazer, né? Nada? Escrever livro? Fazer coisas, sei lá? Eu vou vir falar com você quando você quiser. Quando eu tô falando, eu venho conversar. É mesmo? Com meus amigos. Tá de boa assim? Não, olha só. À toa, eu não quero ficar. Então, é isso que eu tô falando. Alguma coisa você vai fazer. À toa, você fica doente mesmo, né? Daqui a pouco eu te chego e conheço. Eu imagino eu assim, tipo, tá, eu posso parar. Não, não vou dizer pra você que com 50 anos eu estou aposentada. É uma palavra muito forte. É, é muito forte. Significa que eu sou uma toa na vida. Eu vou acordar de manhã, ficar vendo os passarinhos cantar. Pô, vai chegar uma hora que vai vir um tédio. E o tédio, ele vem sempre acompanhado de doenças, de depressão. O tédio vem junto com a depressão. Certo. Eu não quero ser uma pessoa depressiva. Eu sou alegre, sou feliz, tenho vida boa. Mas eu quero fazer coisas que me deem prazer. E eu aqui em Orlando, nesses sete anos, eu investi em outras coisas. As pessoas pensam que eu tô também à toa. À toa, à toa não. Qual foi essa decisão de vir pra cá? Quando que foi e por que que foi? Olha, eu tive uma pessoa muito... Lá na Company você veio pra cá e gostou. Você pensou um dia, vou vir pra cá? Eu pensei. Quando eu fiquei grávida da Bruna, que é minha filha de dez anos... Que ano que foi? Foi, eu fiquei grávida em 2013. Ela nasceu em março de 2014. Eu vim fazer o enxoval aqui, como eu vim do Miguel e tal. Desculpa pra vir pra cá, né? É mais barato, tudo mais e tal. Pra poder aproveitar, virar o parque, trazer o mais velho. E o meu enteado... Porque quando eu conheci o Marcos, eu conheci na escola das crianças. É o meu, o seu e a nossa. O Miguel é meu filho do meu primeiro casamento com o Mário. Tá. E o Miguel é meu filho, que hoje ele tem dezenove anos. Vai fazer vinte em setembro. E o Joaquim é meu enteado do Marcos com o primeiro casamento dele, que tem dezessete anos. E os meninos estudavam na escola suíço-brasileira. O Joaquim fazia francês e o Miguel alfabetizou em alemão. E a gente tava buscando as crianças na escola. E aí eu olhei praquele cara, olhei pro dedo, sem aliança. Falei, hum, gostei. Vi o primeiro dia ele levando o filhinho. Vi o segundo dia ele levando o filhinho. Falei, uai, olha, um pai trazendo filho dois dias, que coisa, né? Aí perguntei pra amiga minha. Conhece esse cara? Eu conheço, o Marquinho, meu amigo e tal. Falei, pô, e aí? Ah, não, ele acabou de separar. Aí eu falei, ih, não, acabou de separar, enrosco. Não, não, acabou Maria de falar. Já tem uns seis meses, oito meses, já tá separado. Aí eu olhei pra ela assim, falei, ah, tá, tá tudo bem. Ela, não, deixa eu ver, vou procurar saber. Fiz lá, fiz uma pesquisa, procurou saber. Aí falou pra ela, sabe quem perguntou, que te achou, não sei o que lá. A Anívia tava, mentira. Todo dia eu vejo ela vindo aqui com o filho dela. Ela é muito gata, cara. Vejo da TV, né? Mas ele olhava, tipo assim, nunca imaginou que eu fosse, né, e tal. Aí ele começou, ele é tímido, ele é muito tímido. E ele pra vir, sentar num podcast e falar, ou não sei o que lá. Nunca, né? Com arma na cabeça. Ele deteste essas coisas. Agora ele tá começando a se soltar um pouco mais, falar em público e tudo. Aí ele começou a puxar papo comigo, puxando papo com ele e tal. Aí a gente começou a falar, não sei o que. Aí marcamos de jantar. Se eu te convidasse pra jantar, você iria? Ah, vamos. Conversando, jantando. Aí ele fala que a gente conversando no jantar, não sei o que. Aí eu perguntei pra ele, ah, você tá divorciado? Ele é todo, não sei o que. Aí eu, no papel. Ele falou que foi a minha primeira pergunta. Nossa, assim? Ele assim, de cara. No papel. Aí ele, no papel. Eu queria, tinha que saber, né, onde é que eu tava entrando. Porque eu não queria confusão pra mim com a ex-mulher. Pô, imagina. Não quero problema, né? Pelo amor de Deus. Aí ele, no papel. Aí ele deu um sorriso no lugar. Cara, então, acho que ela tá na minha. Perguntou se eu tô separado no papel. Aí a gente foi saindo, se conhecendo. Foi rolando. Mesma idade, Ana? Mesmissima idade. Na verdade, eu sou mais velha que ele 12 dias. Eu faço 6 de abril, ele faz 18 de abril. Tanto que a gente fez esse ano a nossa festa dos 50 anos. A gente fez juntos. Foi a festa dos 100 anos. Vamos lá. Que legal. Aí a gente convidou o Orlando inteiro. Foi muito incrível. Que bacana. Muito bacana. Então, vamos lá. Na época da Globo, você fazendo muita novela. Fazendo trabalhos à parte, né? Fora da novela também. Que às vezes você ganha até mais dinheiro do que na novela. Sim, sim. Foi onde eu ganhei mais dinheiro. Onde eu comprei minhas coisas, foi. Publicidade. Muita publicidade. O que mais que você fez? Diferente, assim. Desfile. É. Era tudo dessas coisas, assim. Publicidade. Era muita publicidade. Campanha. Na época era muito isso. Não tinha coisa de Instagram, né? É. Era só isso mesmo. Presença. Muita presença. Eles gostavam muito, assim, de ver a atriz nos lugares. E aí era foto, autógrafo. As pessoas ficavam loucas. Queriam um fio de cabelo seu. Era uma coisa assim, né? Ah, é? Você ficou até quando, né? Tinha uma coisa... Ah, Neve. Sério? De fio de cabelo? É, tipo... Ah, tinha uma histeria. Era autógrafo na época, né? Era autógrafo. Eu falo fio de cabelo porque elas ficavam... Ah, tá. Sabe? Querendo você. Era uma coisa... Neve. Era uma coisa meio histérica, assim. Era legal. Eu curtia. Eu curtia. E quando que você terminou o contrato com a Globo, que você falou? Foi? Dois... A Bruna nasceu em 2014. Aí a gente teve aquele ano de amamentação que eles não mandam a gente embora, né? Então, 2015. Mas você chegou a atuar grávida e tudo mais? Não. Não chegou. E quando você termina o contrato lá, o que você pensou da tua vida? Vou fazer o quê? Aí, quando eu terminei o contrato... Ah, você tá... É. Porque eu vim morar em Orlando. Não, aí eu já... Quando eu tava grávida, eu vim pra cá fazer o Exoval, eu dei entrada no Green Card. Aí a gente planejou, não, vamos morar nos Estados Unidos. Quando acabar, vamos morar. Aí eu dei entrada no Green Card. Eu fiz tudo planejado. Demos entrada no Green Card. Aí, probabilidades especiais como atriz. Pra vir... Aí você comprava espaço. É isso. Aí eu peguei meu fundo de garantia na Globo. Comprei a minha casa aqui. Já? Tudo já? Sem ter o Green Card. Sem ter o Green Card. Você pode comprar mesmo? Pode comprar como... Você pode comprar como turista. É mesmo? Porque a pessoa pode comprar. E isso não te dá certeza de Green Card. Você pode deixar bem claro. É mesmo. Você como... Mas aí, depois que eu ganhei o Green Card, eu refinanciei. Por quê? Porque os juros descem. Ah, é quando você... Os juros já são baixos, tá? Pra brasileiros. Inclusive, às vezes, é mais baixo pra brasileiro do que pra americano. Nossa. É. Aí eu refinanciei. E depois que eu virei cidadã americana, refinanciei de novo e tô nadando de braçada, meu filho, porque aí ficou baixíssimo. Sério? E não vale a pena pagar a vista casa? Não vale. Não vale? É muito barato. Quanto que é uma casa aqui, assim? Uma casa boa? Depende de onde você vai comprar. É. Hoje em dia tá valorizado. Mas na época que eu comprei, o dólar tava 2,92. Nossa, agora tá 5 e tanto. E aí congela, né? Quando você compra, congela o dólar da época. Poxa. É lindo. Que demais. E aí